Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Um foragido do centro de detenção provisória morreu e outros dois homens ficaram feridos depois do assalto a uma granja no quilômetro 23 da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. De acordo com a polícia, o trio estava em fuga quando foi interceptado por policiais militares da 26ª SICOM e Força Tática próximo à barreira de Manaus. Houve troca de tiros. Márcio Souza Alves, de 20 anos, foi atingido e morreu no local. Ele fazia parte do grupo de 39 foragidos do centro de detenção provisória que fugiram na madrugada de segunda-feira. Com os bandidos, a polícia apreendeu duas pistolas e um rifle. Os outros dois suspeitos foram levados ao 26º DIP, onde foram autuados. E na noite desta quinta-feira, um ônibus perdeu o controle, bateu em oito carros e deixou quatro pessoas feridas no centro da capital. Ônibus, micro-ônibus, carro e motos. Todos envolvidos num acidente na rua Ferreira Pena, no centro. Esse carro que estava estacionado ficou imprensado entre o poste e o ônibus. Teve perda total. O trânsito ficou complicado e quem insistiu em passar pelo local precisou ter paciência. O ônibus da linha 127 apresentou problemas e ficou parado no Terminal 1. Foi quando os mecânicos chegaram e pegaram o ônibus para levar até a garagem. E no momento em que ele passava por essa rua, o ônibus ficou desgovernado, bateu em pelo menos nove veículos e pegou fogo. Eles tiraram do T1 e pegaram essa rua aqui, a Ferreira Pena. Só que no momento, na ladeira, eles desgovernaram. Nessa mesma hora estava o Classic aqui, que conseguiu tirar um pouco o impacto do ônibus. Então o Classic ficou bem machucado. O motorista de um dos micro-ônibus envolvidos no acidente estava fazendo aniversário e a sua maior preocupação era com os passageiros. Só nervoso na hora, mas para socorrer eles também, né? Primeiro é socorrer eles e depois a gente, né? Quatro pessoas ficaram feridas. Três foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto e uma menina de 13 anos encaminhada para o hospital infantil Joãozinho. Faltam seis meses para o Enem e já tem gente se preparando para os dois dias de exame. Em algumas escolas, os estudantes passaram a fazer aulas de reforço e simulados. Preparação, estudo e concentração. Matheus Silva já sabe o que precisa fazer para tirar uma boa nota. Depois de chegar da escola, tem os programas que o governo está auxiliando a gente, como o caso da Hora do Enem, que está ajudando bastante. Tem a respeito do site da TV Escola, que agora começou o programa da Hora do Enem, que está ajudando. E também tem reforço em cursinhos que eu faço pela manhã e depois que eu chego da escola também tem esse auxílio. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, mas nesta escola pública no centro de Manaus, a preparação já começou. Nós trabalhamos aqui livros, nós trabalhamos aqui seminários, também trabalhamos os simulados a cada bimestre. Alunos de outras séries também podem fazer a prova. Leili está no segundo ano do Ensino Médio e já faz a prova do Enem desde o ano passado. Para estudante, isso vai ajudar muito na hora de conseguir uma vaga na universidade. Eu queria me preparar logo para a nota oficial e queria saber mais ou menos como era de cara. Nesta escola particular na zona centro ou sul, os professores trabalham os conteúdos desde o início do ano e orientam os alunos a conciliar os estudos. Abandonar o WhatsApp, abandonar o Facebook, as redes sociais, porque isso daí acaba tirando a atenção do aluno, né? E pegar, entrar na internet e pegar questões dos anos anteriores em relação ao Enem. Simulados, aulas intensivas e de reforço, entre outras atividades, assim vai ser a vida dos alunos nos próximos seis meses. Ano passado nós tivemos o reforço, vamos começar também o reforço pelo sexto tempo, reforço nos sábados, aulas diferenciadas nos laboratórios de informática, no laboratório de ciências. São dois dias de prova. No primeiro dia são quatro horas e meia e no segundo outras cinco horas e meia de exame. Por isso, a resistência dos estudantes também é trabalhada. Um aluno de nono ano, se você conseguir no primeiro dia, que são quatro horas e meia, conseguir que ele produza duas horas e meia, três horas direto de prova e conseguir um bom resultado com isso, eu confesso a você que ele está muito bem direcionado. As inscrições para realizar a prova do Enem 2016 começam na próxima segunda-feira pela internet e vão até o dia 20 de maio. Mais de 700 pessoas que tiraram a certidão de nascimento ainda não foram buscar o documento no Fórum da Capital. Jasmine mal nasceu e já saiu com a certidão de nascimento. Temos que registrar uma criança que vem ao mundo sem saber como ver ao mundo, entendeu? E é divino, uma coisa maravilhosa. Nos três primeiros meses deste ano, foram expedidas 11 mil certidões de nascimento em Manaus. Mas a preocupação dos cartórios aqui da capital é com quem ainda não tem o documento. A certidão de nascimento é um documento gratuito e de fácil acesso. Só que em Manaus são 24 unidades de atendimentos. Mesmo assim, no ano passado, mais de 8 mil pessoas tiraram o documento fora do prazo. Não há uma punição financeira, pecuniária, por não registrar no prazo. Na verdade, ele pode registrar a qualquer tempo. Nós queremos combater o subregistro de nascimento, queremos dar cidadania, né? E não é difícil tirar o documento que serve para a vida toda. Os pais só precisam apresentar um documento de identidade ou certidão de casamento, além da certidão de nascido vivo da criança. O ideal é que o papai ou a mamãe se conscientize de que o quanto antes ele vier para registrar é melhor. A criança tem acesso à cidadania, às políticas públicas, acesso à saúde. No Fórum Enoque Reis, por exemplo, mais de 600 pessoas não foram buscar certidões emitidas desde 2009. Aqui no mutirão que a gente resolveu fazer para facilitar a entrega dessas certidões para a população que deve ter esquecido, que não lembra, que solicitou há muito tempo atrás, mas teve um resultado, tem certidões paradas, né? E, com certeza, todo cidadão precisa da sua certidão. O Fórum ainda emite a segunda via do documento. A maior procura por aqui é de quem vem do interior. As pessoas trazem a sua documentação, às vezes já vem com encaminhamento de hipossuficiente, né? Que realmente não podem pagar ou viajar para buscar essa documentação e o tribunal faz isso. Aqui em Manaus, 10 maternidades, 12 cartórios e 2 paques emitem certidões gratuitamente. E para celebrar os 100 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima, a imagem peregrina vinda de Portugal desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Manaus. Fé e devoção A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima chegou no fim da tarde de ontem em Manaus e foi recebida por cerca de 200 fiéis que fizeram um momento de adoração no chagão do aeroporto até as 7 da noite, quando saiu, enfim, a carreata em direção à Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. Na Catedral, uma celebração foi realizada para comemorar a chegada de Nossa Senhora. Então a visita da Senhora da imagem peregrina de Fátima para a nossa Manaus é relembrar toda essa história de Deus presente na humanidade porque onde Maria vai, ela leva Jesus. E onde está Jesus, está o amor, a concórdia, a misericórdia, o perdão, a vida nova e a esperança. Os devotos de Nossa Senhora de Fátima estavam emocionados. Eu estou muito, muito feliz, contente, satisfeita porque eu ainda não tinha passado um momento tão importante como esse. E ter essa oportunidade nos 99 anos de aparição é como estar lá de alguma forma e relembrar, tendo a presença dela aqui. Eu fiquei muito emocionada, mas eu não pude ir ao encontro dela logo lá no aeroporto porque minhas filhas não estavam, né? Porque elas estavam fazendo um júri. Elas chegaram e elas foram me buscar agora. E eu vim chegar até aqui, para ir nessa carreata de Nossa Senhora. Depois da celebração, a imagem da peregrina seguiu em carreata até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, acompanhada por centenas de devotos. A imagem da peregrina vai ficar aqui no Santuário até o dia 13 de maio. Esse evento dará início ao ano do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Haverá missa às 6 horas da manhã, haverá missa às 12 horas. Durante a semana haverá missa às 18 e 30 horas com o trezenário, as bênçãos. Haverá também no domingo as missas às 6 e meia da manhã, às 8 e meia, às 17 e 30 e às 19 horas. Também no sábado haverá os arraiais com o show. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá.